Música 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 e ele escreveu, ele escreveu na tradição e ele escreveu na verdadeira Tanto que ele escreveu no padrão Ele escreveu no dia de Eles também escreveu na dimensão E ele escreveu no adicorno Ela foi sem brincadeira Mas ainda não soja Isso significa que ele não se tornou. A bicaura foi muito importante. Sim, sim, sim. Sim, sim. Mas a bicaura é muito importante. Sim, sim, sim. Nós colocamos isso no arroz. É muito importante. Isso é uma bicaura sobre a mensagem. E sobre a grandeza, sobre a grandeza. 72, qual é a época em 72? Quem era? Onde havia? Quem era? Quem era? Chegamos com um pesante, que eu não ia falar. Oito, oito, oito. A meal... Aillah, oito... Oito, oito, a nossa mulher, A porquê me tomou de xixi A venezai que xixi Preto, pobre, um estudante, uma mulher Sozinha, frutis e motocicletas Com pessoas cinzas, não mais Garotas dentro da noite Revolvem, cheira a cachorro Os humilhados do parque Como o seu jornal Sem lachar, não só Os paineiros, minhas são trabalhos E o carro não mandaram E a solução das pessoas Dessa capital A violência da noite O movimento do tráfico O rapaz delicado é alegre E cada dia quebra É demais Dá-nos espinhos no rosto Feito verde Dois milhas morrem O rapaz delicado é alegre É demais Tiago, é demais Se a gente é um O rapaz delicado é alegre É demais! É muito bom! Abertura